Um trio foi preso ou acusado de vários assaltos na zona norte de Manaus. Dois dos suspeitos são irmãos. Além dos arrastões nas ruas, eles invadiam casas e, olha, chegavam a amarrar os donos durante os roubos. Os irmãos Anderson Silva Vieira, de 18 anos, e Johnny Hudson Silva Vieira, de 20, foram presos junto com Ebert Amaral, de 25 anos. Eles são suspeitos de cometer assaltos na zona norte da capital. Esse trio já havia sido investigado há algum tempo. Eles são alvos de diversas denúncias aqui na Cidade Nova, de assaltos a residências, roubos a transeuntes e pequenos furtos também em alguns locais. Os policiais civis receberam a informação que o trio pretenderia agir aqui na Ruaí, do conjunto Ribeiro Júnior. A equipe ficou de campana e, quando os criminosos chegaram, eles foram presos em flagrante. Com os criminosos foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos roubados, balanças de precisão e munições calibre .38. Além de praticar os arrastões em locais abertos, os suspeitos também invadiam casas para roubar. Essa vítima que nos procurou no dia de ontem foi assaltada durante o dia, no horário que ela estava saindo para o trabalho. Ela foi abordada, colocada em sua residência e mantida lá em cárcere privada enquanto eles praticavam o crime. Os três homens presos foram autuados por roubo, associação criminosa e posse legal de arma de fogo. A polícia vai continuar as investigações para saber se existem mais integrantes na quadrilha. E olha, amanhã tem reportagem especial aqui no Jornal em Tempo. Dá só uma olhadinha. Cobras, jacarés, das matas eles têm ido parar em casas ou em meio ao trânsito de grandes avenidas. A partir desta quinta-feira, o Jornal em Tempo apresenta uma série de duas reportagens especiais que mostra essa luta pela vida. Encontros como esse são cada vez mais comuns em Manaus, principalmente por conta do crescimento desordenado da cidade. Um exemplo, são casas construídas próximas às áreas de floresta. Os animais que vivem nas matas não sabem diferenciar o que é o habitat dele e a casa de um ser humano. E o que fazer nesses casos? Pegar o animal? Deixá-lo na rua? É o que a gente mostra a partir de amanhã. Não perca, viu? O nível dos rios está baixando, mas os reflexos da cheia ainda são sentidos nas feiras. Os preços de muitos alimentos até que estão mais baixos. E olha, peixes e frutas são os que tiveram a maior queda. A sardinha e o jaraqui tratados estão mais baratos. Resultado dos rios ainda cheios e da abundância de pescado nessa época do ano. Se antes se comprava 10 jaraquis ou 10 sardinhas por 20 reais, agora se leva mais peixe pelo mesmo preço. O jaraqui está de 15 por 20 e a sardinha está de 16 por 20. Mas é preciso procurar. Tem consumidor que ainda não percebeu essa redução. Acho que está mais cara. Peixe pequeno, jaraqui e sardinha? Com certeza. A redução de preço também pode ser encontrada em algumas frutas que estão no período de safra, como a melancia, o limão e principalmente a laranja. O saco com 100 laranjas, que antes era vendido a 35 reais, hoje sai por 25. Leva mais laranja, né? Paga menos. Doce também está a melancia. Pelos próximos 40 dias, Manaus será abastecida pela produção que vem da região do Solimões. Em média, o fruto está a 5 reais mais barato. Tem muita. Tem no barco, tem na balsa, tem no porto. Quando tem muito, o que acontece com o preço? Abaixa o preço. Coisa boa, né? A campanha da Semana Mundial do Aleitamento Materno começou hoje e vai até o dia 7 de agosto. O incentivo para que as mães doem leite tem dado certo e salvado a vida de muitos bebês. A Carolina teve o Lucas há 11 meses, mesmo período que faz a doação de leite. Hoje recebeu um certificado de agradecimento pelos 70 litros doados. Graças a Deus, até hoje, nós conseguimos doar 70 litros de leite. E assim, é algo que me emociona muito, porque eu sinto muita gratidão. Neste último ano, foram doados mais de 750 litros de leite. E olha que tem salvado a vida de muita gente, principalmente aquelas crianças que ficam na UTI. E tudo começa aqui. A Carolina tem dois filhos. O mais novo é o Moisés, de apenas 3 meses. Ela faz doação desde que ele nasceu. Já foram entregues 50 litros de leite. Para ajudar aquelas crianças que são da UTI, né? Que estão internadas na UTI. Que por algum motivo a mãe não conseguiu tirar o leite para levar para esses bebês. E eu me sensibilizei para que essas crianças tenham um aumento de chance de vida, né? De sobrevivência. O leite materno é um alimento completo e essencial para os primeiros 6 meses da vida da criança. A gente trabalha com a Semana Mundial de Leitamento Materno. A gente trabalha também a questão do mamaço. Todo ano a gente faz. É o sétimo ano que tem mamaço. Ou seja, a gente tem uma gama muito grande de ações. As duas filhas da Camila foram amamentadas até os dois anos. Hoje, elas participam da campanha. Eu vejo a saúde dos meus filhos, né? Refletindo hoje em dia. A campanha vai até o dia 7 deste mês. E quem quiser doar não precisa sair de casa. Uma equipe técnica vai até a doadora com um kit como este para a retirada do leite. Depois de oito dias, o leite é recolhido. Mas precisa atender alguns pré-requisitos. Toda mulher que amamenta, que esteja amamentando exclusivamente o seu bebê principalmente, ela pode estar doando o leite excedente. Que é justamente o leite que sobra. Olha, quem puder doar, faça. Tem muitos bebês que precisam desse leite. O Jornal em Tempo termina aqui. A gente se encontra amanhã às 18h20 ao vivo. Eu espero você. A gente se encontra amanhã às 18h20.